Com a palavra o deputado Sávio Souza Cruz para nas funções de segundo secretário proceder a leitura da ata da reunião. Ata da 12ª reunião extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura em 18 de maio de 2022, presidência do deputado Agostinho Patrus. Às 10 horas e 15 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Sargento Rodrigues, segundo o secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em turno único, o projeto de resolução número 179 de 2022, e em segundo turno, os projetos de lei número 5.400 de 2018, na forma do vencido em primeiro turno, 845 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, e 1.030 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 1698 de 2020, e tendo sido esta encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado João Leite, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei número 1698 de 2020, na forma do vencido em primeiro turno. Nesse passo, são submetidas à votação e discussão, à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei número 2.343 de 2020, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno, 2.748 de 2021, na forma do vencido em primeiro turno, e 2.491 de 2021, na forma do vencido em primeiro turno, e em primeiro turno os projetos de lei número 879 de 2019, na forma do substitutivo número 1, e 3.711 de 2022, na forma do substitutivo número 1. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião desconvocando a extraordinária de hoje às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, levanta-se a reunião. É essa a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Sábio Souza Cruz. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, para o seu pronunciamento, o nobre deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, o deputado Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, os requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da presidência. A presidência, nos termos do parágrafo 2º, artigo 173 do Regimento Interno, determina a anexação do projeto de lei 3.257, 2021, do deputado Betinho Pinto Coelho, ao projeto de lei 1.376, de 2020, do deputado Bruno Engler, por guardar em semelhança entre si. A presidência informa ao plenário que o projeto de lei 3.723, 2020 e 22, do governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2023, foi publicado no Diário do Legislativo de hoje, dia 18 de maio de 2022. A presidência informa ainda que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas ao projeto da comissão na Comissão de Fiscalização Financeira terá início amanhã, dia 19 de maio de 2022, e será encerrado no dia 7 de junho de 2022. A presidência informa ao plenário que a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado relativa ao exercício financeiro de 2021 foi publicada no Diário do Legislativo de hoje, dia 18 de maio de 2022. A presidência informa ainda que o prazo de 10 dias para requerimento de informações ao Tribunal de Contas terá início amanhã, dia 19 de maio, encerrando-se na segunda-feira, dia 30 de maio de 2022. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 11.124 a 11.134 de 2022, da Comissão de Educação, 11.135 a 11.137 de 2022, da Comissão de Agropecuária. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Requerimentos sujeitos a despacho do Presidente. Requerimento ordinário, número 1.253 de 2022, do deputado Cleitinho Azevedo, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 1.529 de 2020, que aguarda parecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 19, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Foi desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje, às 18 horas, levanta-se a reunião.